LEVANTANDO O VOU! Comi que é Maldirias, aqui com vocês, é rico fazeres, minguinhos, ainda não sei nenhum episódio para mim, não sei do vosso feedback, mas eu estou a gostar do jogo até o momento. Vou avaliar durante mais uns episódios, a minha vontade é termos série. Porquê? Porque teríamos uma série a bombar, com uma gameplay de história e um Assassin's Creed, já não temos há muito tempo, até sair o próximo Spider-Man 2. Eu não vou dizer nada, mas... Ele estará brevemente nas minhas mãos. Bora, vamos a isso! Bom, levanta o voo, vamos tentar fazer aqui o voo, será que ele já consegue mergulhar, não? Tem que conseguir mergulhar, não é? Ah, já mergulha! Ah, sim, está bem! Bora, vamos até a oficina. Salam Alec, Malécu Salam! Minguinhos, entretanto, eu vou fazer um episódio, talvez... com... as legendas maiores. Acho que dá para aumentar. Bora, vamos a isso! Com as legendas um bocadinho maiores, para ver se realmente fica melhor, se não. Mas não quero estar a exagerar, eu vou ocupar demasiado o ecrã, hein? O que é que temos aqui? Notícias do Ocidente. O cerco de Constantinopla terminou. O ataque dos rujos veio como um raio dos céus, nas palavras do patriarca. Os nórdicos saquearam os vilarejos próximos à cidade e deixaram um imenso rastro de destruição. Logo, precisaremos enviar mais águias para a cidade de Bisas, pois novos perigos aguardam. E duvido que os nórdicos nos deixem em paz. É, eu vou levando tudo. Eu sei disso. Eu sei disso, não é meu? Relatório de treinamento de Basime. Olha, olha! Ele é arrogante. Com esta não é uma causa de problema. Tem algo extraordinário dentro dele, embora ele o esconda da mesma forma que esconde os próprios pensamentos. Um oculto deve-se manter nas sombras, porém, Basime teme o que a escuridão pode trazer. Ele teme o salto. Não confia que nós o vamos amparar. Eu diria que ele... Eu diria a ele que os nossos braços estão abertos, mas não consigo achar as palavras certas. Bem, vamos deixar-lhe este demasiado neste episódio. Eu estou bem, e tu como é que estás? Minha cabeça é calma do que eu acreditava que seria. Eu pensei que seria um stormy sea dentro. Mas eu estou calma. Ficam bacanas, elegendas, sim. Porque você se dedicou a sua treinamento e deixou nada de chance. Ok. Aqui, Basime. Você ganhou isso. É uma grande honra. Eu acho que você entende isso. O que é que acabámos de receber? É aquilo que eu estou a pensar? Mãe, e obrigado, Al-Hassan. Não sabemos o que é que eu recebi. Ora, pacote embalado, mais um. Ora, vamos arrancar. Não vamos falar com ninguém. Vamos direto ao nosso objetivo. Para ali, talvez? Como você está se sentindo? Não é isso, foi um fulado. Olha, já tem isto única Aproximo-se do altar Eu lhes vi se vamos ser tornados um oculto Mas parece-me ser um ritual bem sagrado Vamos fazer finalmente parte dos ocultos Caraca, está ali tudo à minha espera Viram o dedo dele, olhem o dedo dele Da mão esquerda Eu pensava que fosse este, afinal é este É assim Esta é a Rocham, não é? É, ela Onde está a Rocham, não é? A Rocham, não é? A Rocham, não é? E da lua, você vai voltar ao escuro Vamos? Um, dois, já está Um, dois, já está O The Hidden Blade Bem-vindo, Hayden. Você morreu e foi renasciado. Agora, luta-me como seu igual. Boa revenda, só escapou-te, Ricardo. Não me lembro de te ensinar, pai. Luta-te mais de novo? Agora é tempo de escapou-te. O que é que se passa? Já adorei. Nur! Nur! Do not train. Save your strength. He traveled unprepared. Left by God in a hurry. Caramba, o que é que estará a acontecer? Drink. Ainda agora não fui, já está de volta. Ali. He is gone. Quem? They took him in the night. They. The Order. Bring him to my tent. If Ali is gone, we are blind. The Order has put a fog over Baghdad and their movements. We must go to Baghdad. Roshan. Boston. Go with Fulev. Leave at once. Bora, estamos de regresso a Baghdad. Os ocultos precisam de olhos sobre Baghdad. e a ordem não está a permitir. Será que estamos preparados? É a grande pergunta. Ou fomos apenas forçados a ir? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. para que é 100% dedicado à nova geração. Quando eu digo para isso, é devido ao número, talvez, que não tão esperado de consolas venderam de ambas as gerações, desta geração mais recente. Os jogos, forçosamente, vêm-se obrigados ainda a construir e a desenhar para ambas as gerações. E nós sabemos que o facto de sair para a geração anterior acaba, entre aspas, por limitar muito o desenvolvimento do jogo para a geração atual, para a melhor. Agora, eu não estou a dizer que está mal de longe. Está muito bom no jogo. Ok? O que é que me afasta dos Assassin's Creed? Aquela coisa de tu vais combater com um gajo, matas um, matas dois, matas três, tens que matar seis. Ao quarto, já não consegues matar porque ele é nível 30 e tu és nível 15. E o jogo obriga-te a fazer missões secundárias de treta, a exalgares de treta. Zé, eu só quero seguir a história principal. Quando o jogo realmente me cativa em missões secundárias, eu vou fazê-las. Não precisam que mais peçam, eu próprio vou fazê-las. Que é o que eu faço em jogos como Far Cry, entre outros. Ok? Por exemplo, o Spider-Man. Eu vou fazer missões secundárias. Agora, eu tenho que gostar delas, não é? Eu tenho que gostar delas. Agora, eu não os vou fazer por obrigação. Eu não vou salvar o velho bêbado porque a mulher diz que o marido está desaparecido há quatro ou cinco dias. Eu vou encontrá-lo numa garota todo bêbado porque andou a beber. E missões dessas, não é? Fica chato o jogo. É isso que me eu faço, se eu forçados inscritos anteriores. Uma cidade RPG. Será que vamos andar a cabelo? Aí era brutal. Caraças, esta transição que os gajos fazem para a gameplay é para nos impressionar. mas está qualquer coisa. Olha aqui. Vou mesmo andar a cabelo. Agora, onde o meu coração me leva? E dá para chamar a montaria também, meu. Brutal. Isto é o quê? Esta porra? É aqueles fragmentos que, espalhados pelo mapa, vamos ter que apanhar, não é? A Fundação de Bagdad nos traz informações sobre o jogo. Quando as Abbasidas derrubaram os homíadas em 750, eles logo decidiram transferir a capital para longe do centro do poder da homíada em Damasco. Em 762, o califa Al-Mansur fundou uma nova cidade que serviria de resistência para a sua família pela metade do próximo milénio. Após examinar pessoalmente a região central do Iraque, ele escolheu uma planície fértil banhada pelo rio Tigre, próximo a um vilarejo chamado a Bagdad. Dado por Deus, em Persa. Ao optar por este lugar, Al-Mansur e por aí fora. Tem aqui muita informação. Vocês podem ler. Bom, bora. Vamos a isso. São 13, pelos vistos, no deserto. Agora, deixa-me olhar para aqui para tentar... Ok, só temos acesso ainda aqui. Para já, só temos acesso a isto. Não é nada pequeno. Não é nada pequeno. Agora, se o mapa vai ficar maior que este? Provavelmente vai. Mesmo porque se viermos para aqui, parece haver aqui mais qualquer coisa. Bora. Vamos subir para o camelo. Vamos chamá-lo para ver como é que funciona a montaria. Era aqui, não é? Aí está ele. Para subir deve ser no triângulo, digo eu, não é? Que louco, Zez. Que louco. Está muito bonito. Se eu fizesse seguir a estrada, o que é que ele faz? Ele vai sozinho, não é? E se carregar no triângulo... Subiu para ele ir ao objetivo, não é? E eu consigo ir olhar para o mapa. Para lá. Ok. Nice. Prefiro ser eu a montar e aproveitarmos um bocadinho o mapa que a gente ainda não conhece, né? Tá bonito o jogo, tá bonito Está bem bonito, não é? Portão de Catrable Localiza a sede, olha, saudades, cofres para dar a banhada, malta para dar a palmada, mas eu agora não preciso, não é? Como é que ele sai do cavalo? Como é que ele sai, pá? Eu preciso de sua ajuda, meu amigo Estou precisando de um triângulo Círculo? Códice atualizado, Empório do Mundo Bom, bora, vamos direto à nossa missão, sei que o jogo está muito bonito Há aqui cenas para dar a palmada que nunca mais acaba, nomeadamente aqui, olha Uau, está muito bonito o jogo, não está? Podia ter vindo a camel, mas assim apreciamos melhor Agora, inimigos de armadura, certos inimigos protegem o torso com armadura, não é possível penetrá-los com armas de longo alcance e ataques corpo a corpo, tento ficar atrás destes inimigos para causar dano Esse Enkido para localizar, uso o Enkido para localizar a missão, chegámos onde supostamente seria a missão é isso? Agora vou usar o Enkido para tentar perceber Agora vou usar o Enkido para tentar perceber Olha, vamos é ali Vamos é ali Vamos é ali, eu consigo marcar, não? Vamos ali, conseguimos marcar a vila toda, não é? Uau Temos ali um cofre Vamos aqui a forja E é brutal, não é? Muito bom Vamos ser vistos Isto é o que mesmo? Alguém não está a tentar acertar, não é? Ou não? Nem sei o que é isto Será a indicar-me estou a andar no caminho certo Bom, vamos tentar identificar aqui a cidade subindo ali E depois a gente logo vê onde é que é a sede Bora, começar aqui a galopar Isto é que tem que estar a subir ali Vem Vem Solta Vem Vamos cá dentro Letar Vem Deixa eu ver se está para ir por dentro não, está fechado Saquear Boa Vamos ver o que é que há para aqui Ok, bora Sincronizar, vamos aí Sim conseguimos Sincronizar A cidade toda E talvez a partir daqui a gente consiga ir à nossa missão, não é? Uau Pequenino não é não É gigante a cidade Pontos de interesse Agora conseguimos abrir o mapa Aliás, deve ficar a pressionar, acho eu Para abrir o mapa, não, não Aqui Aqui Agora ficamos aqui com alguns pontos de interesse, não foram assim muitos mas Até foram Enigma Baú Local histórico E continuo sem perceber onde está a missão que temos que ir Não é? Pararam nisso Temos aqui outra já para dar a volta, outro ponto de observação Eu preciso de seus olhos, meu amigo Será que é através disto? É quando ela Quando ela usa isto, é isso? Deve ser aqui em algum sítio Tentar perceber L2 modo imóvel Ah, ok R2 potencializador Aí está Boa Bem jogado Bora Bem jogado, já percebi como é que funciona Bora Já descobrimos onde é que é a sede Olha, até tinha aqui o símbolo, era impossível ao descobrir com este símbolo gigante aqui com esta carpeta, não é? Chegamos Portas obstruídas, só podem ser abertas por dentro, ao cobrar a tranca, a visão de águia irá destacá-las, nice Bom, bora, vamos até a nossa missão Então, este é um sítio escritó Especializador Então este é um sítio escritó Eu esperava algum tipo de alvo Algunos trabalham eram Olwateram Algunos podem ser escritados Algunos podem ser colher Outro Estruti O caso é onde la nossa ocupação fala O que é importante é que nossa ocupação se permanece segura Nós temos isso aqui O Ali foi levado pela Ordem, é? É melhor do que nada, como diz o outro, não é? Eu vou ver o que mais podemos descobrir. Cuidado! O menu de investigação mostra o progresso dos seus casos e investigações. Aparece quando há novas informações do menu. Revelando casos. Casos precisam de pistas para serem desvendados. É possível encontrá-las ao visitar lugares e ajudar pessoas no mundo. Pelos vistos, desta vez ajudar pessoas no mundo vai nos trazer algumas ferramentas. Digamos que vais estar a fazer missões secundárias que te vão automaticamente ajudar na missão principal. Examine uma pista ao descobri-la para receber mais informações que podem ser úteis na sua investigação. Acompanhando casos. Quando você acompanha um caso, isso atualiza as informações exibidas no mapa, na bússola e no registro do jogo. Ao progredir nos casos, você prossegue com a investigação e a própria história de Basim. Ok? Temos três pontos neste momento. Temos um Basim desaparecido. E é só isso. Será isso? Não. Aí está. Encontre Beshi. O capitão dos rebeldes que trabalha no Porto Superior. Podemos ir por aqui. Ok? Ou podemos. Nur mapeou o distrito fabril de Shari. A norte de Arbihá. Encontre o contacto de Nur. Vamos fazer o seguinte. Em vez de irmos já ter com este gajo, vai nos trazer problemas que é o capitão dos rebeldes. Vamos aqui. Como vocês veem, temos uma, duas pistas por encontrar. Mas se vocês virem aqui, existem três pistas por encontrar. Ok? Parece-me bem. Olha, estou a gostar. Acompanhar. Traz-nos uma perspectiva diferente do jogo. Bora. Vamos a isso. Vamos abandonar. E siga. Tentar perceber por onde é que fica a nossa missão. Oi? Espera aí que o Rocha não tem mais informações para nós. Espera aí. Tem alguma coisa mais que você pode me dizer sobre o distrito Shari'a? Por que seria de interesse para Nur? As pessoas lá estão em suporte de rebeldes. O povo comum, trabalhadores, mercantes. Come to think of it, Nur did make mention of a new contact. A mercant. It may be this merchant dwells in Ashara. Among the dying leather factory workers. I will keep an eye out for a stall. Temos o terceiro ponto que nos falta para investigar. Certo? Loja Animus. Aperfeiçoa suje... Ah, isto é para fora. Ok. Encontre o contacto de Nur. Deixa-me lá olhar para aqui. Novamente. E temos a investigação. Deixa-me ver. Temos aqui algo mais. Nur marcou o distrito Shari'a no mapa. Nur fez contacto com o comerciante em Shari. Temos mais detalhes do que o que já tínhamos há bocado. Ok, bora. Vamos até lá e vamos ver o que é que vai acontecer. Podes ir pela porta da frente. Podes. Mas tu és um assassino. Bora. Vamos arrancar. Vamos tentar ir até lá e tentar perceber se está longe ou não. Está a 200 e tal metros. Bora. Vamos até lá. Vamos nos movimentar pela cidade. Vamos tentar ir até lá. Existem missões pelo meio? Existe. Sabemos disso, não é? Logicamente. Mas vamos nos tentar manter na missão principal para ver se o jogo me permite. Oi? Serviços Ferreira e Alfeiade. Com os ferreiros você pode melhorar. Não, não, não. Ok. Entretanto. Sopa. Entretanto desapareceu. Siga o comando Nur. Encontre o comando Nur na trituraria. Encontrar a área. Eu vou ter que usá-la sempre. Ok. Nice. Vamos andar um pouquinho mais para cá. Mais para cá. Ok. Para aqui. Aí está. Está feito. Nice. Isto é para acelerar. Para quando estão a ser caçado, não é? Ok. Nice. Bora. Temos o objetivo. Nós vamos ter que trabalhar constantemente com a águia. Ok. Traz-nos uma perspectiva diferente do jogo. Estou a gostar muito é da cidade. Bem povoada. Muita coisa a acontecer. Chegamos à trituraria. Vamos só ver se há inimigos. Já devia ter visto antes de descer. Aparentemente não. O que é esta porra aqui vermelha? Eu estou farto de ver isto. São portas trancadas que só abrem pelo interior. É isso? Ah. E tem baús. Ok. Já percebi. E normalmente estas portas encontram-se pelo lado exterior, não é? Ou por cima ou algo do género. Já está ali de quatro. Deixa-me lá tentar subir para ver o que é que dá. Talvez por aqui. Não. Um janel aberto, talvez. Também não. Como é que a gente consegue entrar aqui se esta porra está toda fechada? Ah está tudo fechado. Pois está. Bom não interessa. Talvez nos falte alguma ferramenta, algo do género. Bom bora. Vamos à nossa missão. Chegámos à trituraria. Bora. Vamos começar a nossa investigação para ver se seguimos as primeiras pistas. Darwish. Darwish. És tu. Arsim. Azizi. Eu pensei que você estivesse morto. Eu fico o mesmo. O que você está fazendo aqui? Você. As suas roupas. Você é uma das elas agora. Como? Um escuro. Under a guia de Roshan. Um escuro. Um escuro. Um escuro. Um escuro. When I did not find you among the dead I hoped that somehow you had escaped I spent many nights praying for your life Praying that you found safety Today Allah has answered me I am not worthy of your prayers What happened that night was not your doing It was the doing of evil men You know this It is why you have chosen to walk this path It is why I have found my way to Baghdad Ali ibn Muhammad is brash And sees himself a great hero of prophecy I lull the man But we fight a common energy One I must help you if I saw this to one day rest E é a reviravolta nesta história You are the rebel merchant who was helping Nur What has become of him? He clings to life But he is safe among our people I am to continue his work And hunt Baghdad's oppressors Ali was helping Nur get closer to one such man But as you may know He has since disappeared He hasn't disappeared He has been captured A fate shared by many rebels of late Do you know where he is being held? He was taken to the Khurasan Gate guardhouse But that was weeks ago You even leave like Taito It is good to see you again Just watch yourself You may be in better hands But I'm still a nagging old man I'm Basim If ever you are feeling a little Fibish Come see me I could use your help For a good cause Of course Muito bom Mas Poderíamos nós Também conseguir mais Algum tipo de informações Aqui Para tentar resolver isto Será? Ou aqui Ou vamos já direto Aqui porque já sabemos O paradeiro dele Podemos fazer isto Deixa-me só tentar explorar Ainda neste episódio Vamos tentar encontrar o Beshi Bora Ok Está para este lado Apareceu É a missão apareceu E depois desapareceu Roubo pessoas Para trazer artefactos Para o Beshi Bom Nova Nova habilidade Habilidades E tu disseste que ias fazer o que? Acho que era isto Não era Ricardo? Saquei o inimigo automaticamente Era isto que ias fazer É tal e qual Nice Bora Temos mais alguma para gastar? Não Onde é que eu consigo ver? Temos mais um ponto Vamos fazer esta aqui Do contra-ataque? Não Aumenta o número máximo De elixir Que você pode carregar De uma vez Custa dois pontos Custa dois pontos Então vá Bora Vamos seguir E fazemos uma de cada Como diz o outro Bora Bom Entretanto Como vocês viram Não está aqui nada Nós marcamos Postalização O que é que eu tenho Para pôr ali? Aqui nada Não é? Temos o que? Equipar O que é que isto faz? Ah mete um bocadinho de cor Vamos equipar Deve ser por causa Da edição Que a Ubisoft me enviou Uma edição Um bocadinho mais À frente Não é? Durante um conflito Basim Pode sobreviver A um golpe fatal Inmigos Ouvem 50% menos O ruído Parece melhor Este aqui Não é? E aqui O que é que temos Na bolsa? Vamos aqui Coisinhas novas Não Isto é Diagrama Adquirido Usado para melhorar O traje da areia Usado para melhorar A adaga do tempo Usado para melhorar A espada da areia Ah eu posso utilizar Já estas três Se calhar em vez de fazermos Já a continuação Da missão Vamos tentar ver Onde é que é o ferreiro Olha o alfaiato É aqui E o ferreiro O ferreiro é aqui Então vai Bora Vamos ao alfaiate Vamos ao alfaiate Vamos ao alfaiate E depois vamos ao ferreiro E terminamos O nosso episódio Mas isto está a aparecer Muitas de cenas Num ecrã Se vocês já viram Ah isto é uma cena Para fazer pickpocket Carazes Como é difícil Ouíram Que sorte Artefatos deras É ele vai-me dando Artefatos Para eu coletar E levar-lhe os artefatos Para Cidizense Bora vamos até o Até o alfaiate Que há de ser aqui Ok está aqui Ok deixa-me lá Para me dizer Vire item de loja Ou ir embora Vire item de loja Melhorando equipamentos Trajes e armas Podem ser melhoradas Com a ajuda Do ferreiro Ou ao alfaiate Basta entregar a eles O diagrama Tá boa Era precisamente isso Que eu queria Efeitos de melhoria Trajes bloqueio Novas vantagens Materiais de melhoria Vamos precisar Dos materiais Para craftar E por aí vai A aparência das armas E por aí fora Então deixa-me lá ver Onde é que eu posso Entregar o que é o Melhorar 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 Ah eu tenho O artefacto Mas não tenho Ah mas aqui Custa-me o artefacto Eu não o tenho Ah este tenho Consigo fazer A pegada é este Ok Preciso é de 30 De Preciso de 30 De metal E 60 De coisa Ok já Já percebi Nada 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 amiga Nada Sai 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 É para já Já percebi Então o jogo O jogo Acaba por nos Obrigado A roubar Não é Logicamente Eu chego aqui Pau Vamos lá ver aqui Quem é que está aqui Bacano para dar aqui Uma micadazinha Ninguém né Está este aqui Pau Estes dois aqui Por exemplo Pau Estes dois aqui E aqueles Que o Bacino Me pede para roubar São mais complicados De fazer Não é Bom vamos até ao Ferreiro Bora Vamos até ao Ferreiro Não me parece ser aqui Não é Ricão O Ferreiro é aqui Boa Chegamos ao Ferreiro Então meu amigo Como é que estás Ferreiro Estás bem Vamos lá ver E também perceber Se eu entretanto Estar a pôr Ok O que é que temos aqui Pada e adaga Por exemplo Este não dá Porque não tens o diagrama Mas esta aqui Tens o diagrama Mas precisas de Senta e trinta E aqui também tens E precisas de Senta e trinta Já percebi Ok Muito bem Muito bem Esta tem dano trinta Passa para mais cinco Esta tem dano trinta Passa para trinta e oito Ok Pois vai depender das armas aqui Temos a aparência delas também A aparência Tu podes alterar Em qualquer momento Vamos supor Apanhas uma Muita bonita Mas tem um nível baixo Mas é que tu gostas de usar Alteras a aparência Para aquela Era a mesma coisa Que apareceu com Harry Potter O que é que acontecia Vocês iam apanhando roupa Apanhando roupa Apanhando roupa Ela ia ficando melhor Mas por vezes a aparência Era feia Vocês podiam Apanhar a aparência De uma bonita Bom amiguinhos Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado O que é que eu vou fazer No próximo episódio No próximo episódio Vou Fazer aquilo que eu estava a apanhar Em vez de irmos já Direto à nossa missão Que é descobrir o paradeiro De Ali Que apareceu logo aquilo O que é que eu vou fazer Vou fazer este primeiro Ok Vou fazer este primeiro Que é ir e tentar Encontrar este tal Beshi que tinha o paradeiro Do Ali desaparecido Espero que estejam a gostar Link na descrição Para acompanharem A continuação desta série A gente vê-se por aí Até à próxima Fui Obrigado Fiquem bem amiguinhos